É ouro É uma coisa de estela Vou botar uma faixa amarela Botada com o nome dela E eu vou mandar prender de ar Na entrada Saiu, gente! Não pode rir, né? Se você rir, não é corrido Não pode rir, não pode rir Se você rir, não é corrido Se eu não ajudar, eu não vou sozinho Eu vou atrás de você Não, não, não